Tá, pessoal, da Routes, estamos aqui lavando, é porque qualquer contato que tem, ela pega, é sensor, tá, então aqui, dando uma lavada na Routes, é, alto-falante, alto-falante, aparelho do sol, a rádio, a gente usa mais o sensor, o controle remoto, faz oito meses, nove meses, faz nove meses que eu consegui, chegou agora, eu vi o celular pra ela, eu vi o celular mais de carro, é, mas ela demorou oito meses pra chegar, oito meses de volta, é a Rampaié, ela dá dinheiro na terceira rodada dela, tem cem mil motos destas vendidos já, pra entregar, é, é, não, é cilindada, Não é cilindrada, é capacidade de motor, 3.000 outros. Não é cilindrada, é capacidade de motor, 3.000 outros. Na Belo Horizonte, não é? É, isso. Eu esqueci o nome do dono daqui também? O nome do dono? Credival. 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 Valeu, gente. Qual o número daqui da lavadora aqui? Avenida? É. Avenida Comunicações. Avenida Comunicações. Já na saída da 208. Aí, pessoal. Dando a primeira lavagem do lavador. Vamos dar essas outras. EV1. Acende luz e tudo, por causa do controle. Vamos ver se vai funcionar depois de uma água.